E aí O que vocês acharam rapaziadinha? Compro ou não compro? Tem que fazer algo Meu Deus, deixa eu tirar esse negócio daqui Que eu não consigo andar, eu tô pra cair Meu Deus do céu, é cada uma que nós apronta pra começar um vídeo, né querida? Depois de expulsar a gente do mercado É né? Ó, eu já vi de muita coisa na minha vida, tá? Menos um cacto azul O que? Sim, meu irmão, um cacto azul O que que é isso, cara? O que que tem essas coisas coloridas, olha isso aqui Muito feio, né? Muito feio, ó, azul Aí tem rosa, aí tem roxo Olá rapaziadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal Meu Deus, meu pescoço fez um crack Eu vi Tu ouviu? Troca! Estamos hoje aqui no mercado, pra variar Porque eu não aguento mais estar nesse mercado E é a segunda vez que eu tô aqui hoje Viemos aqui comprar coisas para fazer um almoço Pode continuar, Ana O que é isso? Eu tô O vídeo de hoje é o seguinte A gente tem coisas não muito boas para contar, né vida? Lá do apartamento É, e aí a gente tá com um probleminha lá Mas quando chegar lá a gente mostra pra vocês No momento a gente vai comprar carne Antes de qualquer coisa já vão deixando o like nesse vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito Tamo junto E vamos nessa Porque eu tô andando aqui E tem um monte de coisa de frio Só frio Coisa de frio Me dá manchinha Toma um tegelado É porque eu sou um vampiro Eu já falei Vocês não acreditam Eu vou gostar deste Que se encontra nesta parte de aqui De qual? Onde vamos entender? Eu não sei Eu vou andando nesse mercado aqui há tanto tempo Já e eu nunca entendo porque tem uma TV em espanhol Ensinando como cortar carne É pelo entretenimento Já pegamos o que a gente tinha que pegar aqui O queijinho, a carne E é isso Agora vamos passar aqui, ó Aqui, passar aí, ó Tem que ir aqui, ó Botar o Ó, então, ó Abriu Gostou dessa nova tecnologia? Não sei, tá há pouco tempo Eu aprendi porque eu já vim aqui toda hora, né? Eu aprendi como é que faz Eu não sabia Pois é Gente, já estamos em casa E como eu falei antes A gente tá com alguns probleminhas aqui E é o seguinte O nosso guarda-roupa Como eu já tinha mostrado em um vídeo pra vocês Ele tava com uns probleminhas aqui dos lados, ó Tá soltando mais, entendeu? Tipo, onde ele soltava só Agora é todo dia Ó, como tá aqui, ó Assim ele tá encaixado Porque quando ele fica Ele fica, tipo assim Um, quase dois dedos de distância E aí a gente fica com medo do guarda-roupa desmontar Então, esse é o risco, tá ligado? O risco é o guarda-roupa Simplesmente pegar e cair por cima de nós Desmontar lá em cima lá, ó Tá bem pior, entendeu? Então, assim, a gente tá com medo desse guarda-roupa aqui E acabar sofrendo um acidente aqui com a gente Entendeu? Então, assim A gente entrou em contato com o corretor A gente alugou o apartamento com ele E ele vai entrar em contato com o proprietário Pra gente ver se consegue negociar Um novo guarda-roupa aqui pra cá Né? Pro nosso quarto Seja, sei lá A gente comprando guarda-roupa novo E descontando do valor do aluguel Sabe? Que assim, no final das contas, né, meu bem? O guarda-roupa vai ficar aqui na casa, né? Muito provavelmente a gente vai comprar outro guarda-roupa Porque, cara, esse daqui já não tem mais conceito, tá ligado? Ele já foi muito remendado, entendeu? Como vocês sabem, esse apartamento aqui Era um apartamento de aluguel de temporada Então, ele era bastante usado Muita gente e tal A gente tava dando uma olhadinha nos guarda-roupa aqui na internet, né? Vamos ver como é que vai ser Talvez a gente vá até na loja Pra gente ver se consegue, né? Dar uma olhadinha pessoalmente Porque aí já é melhor Ó, a Duda tá com a treina Aí, ó 1,80 mais ou menos, né? Então tá certo Então a gente vai talvez Depois do almoço, né? Que agora a gente vai fazer um almocinho Talvez depois do almoço A gente pegue e vai lá ver Olhar hoje esse guarda-roupa novo, né? Talvez sim, talvez não Vamos ver como é que vai ser Esse aqui a gente vai botar pra lavar hoje também E é isso Vamos fazer o almoço? Bora Bora A gente já passou um tempinho, né? Já comemos, já fizemos tudo Por incrível que pareça já escureceu Mas é 6 horas da tarde ainda, né? E aqui a gente não tava acostumado a escurecer cedo assim, né? Isso aqui, o cheiro gostoso Cheiro de comida, né? E a cheira de comida Chegador da pita já Tipo, assim, assim, ó Comida, comida, comida A gente tá chegando na loja que a gente falou aqui Essa rua aqui, ó Acho que a terceira aqui É a terceira avenida E ela é cheia de bagulho de loja Geralmente de rojinho de casa Não sei o que de decoração Marmoraria Pedra Não sei o que Isso aqui Não é tudo cheio aqui, ó Nessa rua Ó, aqui, por exemplo É só coisa de cama, tá ligado? Quarto, né? Decoração de quarto Cama, não sei o que E aí é que as lojas Aparecem que é tudo dividido, entendeu? Uma loja só de cama Uma loja só de cozinha Uma loja só de sala Uma loja só de não sei o que Ali é sala, né? Sofá, ó Um monte de sofá A gente passou, né? É só decoração A gente passou, é Aham Olha aqui, ó Olha aqui, ó Olha aí Eita, pô Esse sofá Aí o melanina ia fazer uma bagunça Viu, meu irmão? É porque ele já é todo desfiado É, ninguém ia nem perceber Ele ia desfiar todinho na unha aqui, ó E aí, ó Olha aí o tanto E aqui na frente Mais uma aqui, ó Isso aqui também é só de sala Decoração, né? Bonita, véi As lojas daqui, hein? Olha esse sofá preto aí Ai, meu Deus Quase que eu bato na planta Aí aqui, gente Essa daqui é só de cozinha Banheiro, sei lá, ó Tem a banheira zona aí Tem a pia aqui, tá ligado? Aí aqui na frente tem torneio Olha aí, meu Deus Tão de torneio aqui Tem aqui, cara Caramba Gente, isso daqui é o que? O bagulho do Aladinho Gente, a gente tá aqui na loja Essa loja aqui Ela é aquelas lojas que tem tudo montado, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui o tamanho dela, ó Se liga Loja assim que é bom, ó Porque aí tu consegue ver certinho Tem cabeceira, tem tudo aqui Olha aí, nós tínhamos até procurando uns negócios desses também, né? Vamos já ver Vamos já dar uma olhadinha E aqui é o seguinte, rapaziada A gente deu uma olhada em alguns guarda-roupas aqui De acordo com a medida que a gente tem lá de 1,80 As opções que a gente tem são essas aqui, ó Essa, tá ligado? 1,70 1,70 Só quero ver como ele é baixinho É, ele é baixinho Ele é menor do que a gente tem lá, entendeu? E até a gente tem medo de pegar um desses aqui E não dá espaço pra colocar todas as malas Porque já tá faltando espaço Do que tem É, já tá faltando espaço Ó, esse daqui também é uma opção Ele já é melhorzinho Ele é mais alto, na verdade A moça falou pra gente A gente conheceu a moça aqui A querida A Laís Ela é lá de Pernambuco Que a gente conseguiu conversar com ela Aqui, como trocando terra Aí, ó A outra opção que a gente tem Eu acho que era essa Que é menorzinha também Entendeu? Só que aí, por tipo assim Se quase não cabe no que já tem Imagina num menor É verdade Aí qual foi a solução Que a gente pensou em fazer aqui? A gente tava vendo os outros aqui, ó Por exemplo, esse E a gente ficou pensando Mano, e se a gente pegar esse guarda-roupa E trocar a parede, tá ligado? Porque em vez de botar na parede que tá o guarda-roupa Hoje, a gente pega outra parede lá do quarto E coloca Esse daqui é de 2 metros, ó Então, na parede que tá encostada a cama Coloca o guarda-roupa E aí a gente consegue fazer Esse guarda-roupa cabelar E ele, ó É grandão, filho E o preço dele é ótimo também Então, a gente tá pensando E a minha vida vai dar uma ajeitadinha É, vai dar um descontinho e tal Então, assim A gente tá pensando em trocar a parede do guarda-roupa Lá no quarto Pra caber o maior Esse daqui também tá bonitão A Duda tava gostando dele, ó É mais ou menos da cor do apartamento e tal Nossa senhora Aqui, muita gaveta, hein E aí, aqui, ó Cabe bastante mais As caixas coisas dos gatos Ou talvez a gente pode pegar até esse, hein Nossa, vai caber bastante as coisas aqui Não, não vai entrar Porque esse aqui Meu bem, do jeito que nós é Tu entra aí Quebra ele aí E aí, gente Sobre a proprietária É o seguinte A gente conversou com o corretor E ele explicou pra gente Que ela, a proprietária Concorda Só que não nesse mês Então, assim Nesse mês que a gente tá agora De maio Ela não tá disponível Não tá disposta, na verdade A nos ajudar, digamos assim A descontar, por exemplo Do valor do aluguel Entendeu? Então, a gente tá pensando Se vale a pena fazer esse investimento agora Pra gente ou não Ou espera o próximo mês Gente, aqui também A gente aproveitou Pra dar uma olhadinha Nos hacks, né A gente foi lá na Tokstok Aquele outro dia Pra dar uma olhada, ó Mas aqui também tem, viu Toma esse hack aqui, ó A gente tá tentando ver Se a gente consegue fazer Esse investimento também, né Ó, aqui também tem outro já Esse aqui tá R$1.390 Então, tipo assim A gente tá dando uma olhada Em tudo que a gente precisa Pro apartamento Porque vai que, né A gente encontra aqui Então, a gente tá tentando Dar uma olhada Posso te mostrar no vídeo? Ah, gente Eu tô toda feia Como você quer Olha a sua pia, velho Caramba Uma pia esculpida Na madeira, velho A gente tava dando uma olhadinha Na sapateira aqui, ó A Laís mostrou pra gente Algumas Vou mostrar pra vocês aqui Pera aí, ó Essa sapateira aqui Que ela mostrou pra gente Tá no precinho legal Só que ela é muito Tipo assim Alta, tá ligado? E a gente não tem onde Colocar um negócio desse A gente tava procurando Uma sapateira Mas uma sapateira Que tipo assim Fosse pequenininha, tá ligado? Baixinha A outra opção Que ela tinha mostrado Foi essa aqui, ó Essa aqui também é legal Só que também Como eu falei Ela já é mais alta Mais espaçosa e tal A gente não tem Esse espaço todo Lá no apartamento Tá ligado? Vamos medir essa parede aqui, ó Pra gente ter uma noção De qual é o tamanho dela Porque se couber aqui O guarda-roupa É uma solução legal, né? Botar aqui, ó Tá ligado? Vamos medir por aqui Ó, Duda vai lá Eu vou botar aqui Aí tem aqui O máximo já, né, amor? Aqui é três, ó Aqui tem três metros Ai, gente Tem a parede toda Pra usar, né? Aqui dá três, ó Pronto Depois eu marquei Tá marcado Aí soltei Soltei Aí corta Ah, cortei Aí aqui Aí aqui Três e Vinte Três e vinte e pouco Vinte e cinco Quase três e trinta Beleza Tem uma tomada aqui Nossa Tem duas tomadas, velho Se a gente for colocar Nessa parede aqui A gente talvez perca as duas Aqui tem duas, beleza? Mas Tem a questão das tomadas Pra gente pensar Ó, gente Ela mandou aqui pra gente As medidas, né? Esse daqui tem Dois e trinta de altura E dois e doze De largura E esse aqui Que era o outro Opção que a gente viu Tem dois e cinquenta e dois De largura Dois e trinta Então esse daqui Meu bem Ele ia pegar isso aqui Quase tudo Praticamente Enfim A gente vai pensar melhorzinho Aqui o que a gente vai fazer Vamos fazer esse projetinho Que eu vou fazer pra vocês E é isso Gente, vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se sim, já vai deixando Seu like E se inscreve nesse canal Pra não perder os próximos vídeos Porque nesse canal aqui Tem vídeo todo dia Então é nóis Tamo junto E até amanhã E valeu Beijo É nóis Fui Fui Tchau Tchau